O CRB ainda tem partidas pela frente, é o caso do Brasil de Pelotas e do Criciúma. O Criciúma deve enfrentar o Sampaio Correia e o Brasil de Pelotas vai pegar o Goiás. Aí vem a matemática, se o Brasil de Pelotas vencer nessa partida próxima, vai empurrar o CRB já para a zona de rebaixamento. Já o Criciúma só precisa empatar para empurrar o Galo para a zona de rebaixamento, viu? E o Galo pode, inclusive, Rafa, terminar aí esse primeiro turno na 18ª posição. E o Galo também só vai voltar a atuar no Campeonato Brasileiro da Série B no dia 11 de agosto contra o time do Oeste. É aí um tempo para que o técnico do CRB possa fazer ajustes necessários para que o time possa ganhar um novo ânimo, uma nova força e voltar a vencer no Campeonato. São essas as notícias regatianas. Eu volto com você no estúdio. Rafa. Valeu, Ludi. Emerson, só conferindo aqui, o Brasil de Pelotas joga em casa contra o Goiás amanhã 4 e meia. E o Criciúma fecha a rodada fora de casa contra o Sampaio Correia 9 horas também amanhã no sábado. O torcedor regatiano vai ficar secando esses jogos, né? Vai, eu fiz a fezinha na Loteca e joguei no Sampaio e joguei no Goiás. Agora você falou de um jeito como se estivesse feliz, né? Quem vai voltar para o Z4? Não, quem pode voltar. Quem vai voltar não, hein? Você quer algum jogador. Será que é o Cleiton Xavier que já vai voltar a jogar, né? Não, não. É negativo. Olha, mas o torcedor... Um dia você me chama de regatiano, outro dia você diz que eu estou contra o Galo. O que é isso? Olha, não só o torcedor do CRB, né? Como o próprio jogador, sua missão técnica tem que ficar torcendo. E é pelo aspecto emocional, né? É importante que você não entre, não volte para a zona do rebaixamento. Apesar que é complicado. Você tem esses jogos aí, tanto o Brasil de pelotas para jogar em casa, como o time do Criciúma enfrentando o Sampaio, mudou de técnico, né? Jogando fora de casa, pode aprontar e recolocar o CRB na zona do rebaixamento. Mas na teoria, Rafa, o CRB tem um jogo relativamente mais tranquilo, abrindo o retorno da competição contra o Oeste aqui dentro de casa, no sábado, se não me engano. Então, o CRB teria uma condição de vencer e sair de novo dessa zona do rebaixamento. Não pode ficar nela, né? Principalmente abrindo agora uma nova fase da competição, você precisa sair dessa zona e se afaixar cada vez mais. Porque quando chega na metade da tabela, aí fica muito complicado você sair dessa zona. E é como eu gosto de falar sempre, você também, Emerson, existem quatro times piores do que o CRB na Série B. É preciso que o CRB fique entre esses quatro últimos. Principalmente no que se refere ao jogo ofensivo, o CRB precisa melhorar consideravelmente, você só vai melhorar com contratação. Eu não consigo enxergar melhora nesses homens aí da frente, principalmente para o comando do ataque. Nem Neto Baiano, nem Rafael Costa. Então, o CRB precisa rapidamente contratar. Tem essa semana agora, uma ordem natural, você precisaria contratar para ficar à disposição contra o Oeste, mas eu tenho a impressão que a direção do CRB está esperando a Série C acabar a primeira fase. Daqui a duas semanas, vai para o mercado e faz essas cinco contratações que o presidente Marcos Labosa prometeu. Nosso árbitro, Deninho, já pitou. Hoje é sexta-feira, quer todo mundo ir para a balada, mas vamos ver nossa enquete aqui, arroba.tv.verjaoficial. O CRB vai terminar o turno fora do Z4? A galera acredita que não. 64% votou. Até parece. E aí, Emerson, até parece ou não? Foram os torcedores do CSA. Torcedores do CSA. Tá de brincadeira. A gente vai ficando por aqui. Boa sorte ao CSA e também ao CRB, que mesmo não entrando em campo, vai torcer contra o Criciúma e o Brasil de Pelotas. Segunda-feira a gente volta. Valeu, Emerson. Valeu. Tamo junto. Fica com o amor.